Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar um pouco sobre a cantora Aisla e seu filho que recentemente aí se mostrou ao mundo como drag, queen e gay. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, na inbox de informação, vários links, sendo que um deles aí é o Método Respeito onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Recentemente, a cantora gospel Aisla teve um posicionamento em relação ao seu filho Lucas, que apareceu na mídia aí mostrando o seu lado drag, queen e também se assumindo gay. A cantora Aisla, inclusive, recentemente tinha perdido um filho. Tudo isso é muito difícil para uma mãe, né? São muitas informações aí para lidar. Eu gostei muito da declaração que ela deu. Vou ler aqui, Ipsis Literis, né? Os filhos não são a continuação dos seus pais. Eles são seres independentes que fazem suas próprias escolhas. Eles são nossa herança, mas isso não impedirá que vivam a sua própria história. E é muito bacana porque ela se posicionou de uma forma muito respeitosa em relação ao filho dela, né? Inclusive, ela fala, pais, amem os seus filhos. E, de fato, nós não temos controle nenhum sobre as escolhas dos outros, né? O que nós podemos fazer em relação aos outros é respeitar. E não é nem questão de aceitar também, porque você não precisa aceitar a minha existência. Eu existo e ponto. É um fato. O que eu sou é um fato. Não precisa da tua aceitação para eu ser o que sou. O que você pode e o que cabe a você é o respeito, né? E eu achei muito bacana ela colocar isso, né? Pais, amem os seus filhos. Amem os seus filhos como eles são, né? Porque o maior mandamento da Bíblia, na realidade, é amar ao próximo como a ti mesmo. E amar o seu Deus acima de todas as coisas, né? Então, assim, não tem como você ser cristão e, simplesmente, quando o seu filho fala para você que ele é homoafetivo, você maltratá-lo, odiá-lo. O posicionamento do cristão é um amor. Ponto. E, nesse sentido, a Aishla deu um exemplo muito forte, né? Ela ama o filho dela acima de todas as coisas, né? Ela quer bem o filho dela. Isso é muito bacana. Eu vou ler um outro trecho que ela falou, que eu achei tão interessante isso. Os pais só podem fazer sexo, mas garantir a vida só quem pode é Deus. Nossos filhos são herança do Senhor, mas não são nossa propriedade. Eles são nossos filhos, não nossos troféus. Eles são nossos, mas são seres independentes. Isso é muito legal porque tem pai e mãe que projeta muita coisa no filho. Às vezes o pai e a mãe quis ter uma profissão, sei lá, a mãe queria ser bailarina, não conseguiu e fica projetando na filha essa profissão. Sendo que a filha é autônoma, é independente. Ela que tem que escolher o que é melhor pra vida dela. Então, essa parte dos filhos independentes é muito bacana. Porque você coloca o filho no mundo, mas vai chegar uma hora que eles serão responsáveis pelas suas próprias escolhas. Inclusive pelas consequências delas, né? E não há nada que você possa fazer em relação a isso. Não são a nossa continuação, mas tem sua própria história com suas escolhas e suas experiências. Pais, amem seus filhos. Amem e expressem isso em palavras e atitudes. Se o que vocês derem ainda assim não for suficiente para eles por alguma razão, não se culpem por isso. Os pais só podem dar o que têm. Além do mais, ainda que vocês cometam muitos erros na criação deles, existe um pai no céu que é poderoso para transformar toda maldição em bênção. Antes de serem nossos filhos, eles pertencem a Deus. Assim como Deus nos ama incondicionalmente, amemos nossos filhos também. Amemos mesmo sem concordar com seus erros. Amemos sem compactuar com suas escolhas. Amemos sem culpa e sem vergonha alguma. Afinal, quem ama não deve nada a ninguém. Nem explicações. Isso sirva de lição que a gente possa amar aí sem explicações, né? Porque o amor de mãe é isso, né? A mãe vai amar acima de tudo. E você de casa? O que você achou sobre isso? Me deixe aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber se você gostou desse vídeo. Não esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se. Apenas um clique você já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais. Eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau!